A videoteca do Clube Curitibano completa 4 anos de existência e conta agora com 6.700 títulos. Confira uma reportagem especial sobre esse espaço. Minions, que dispensa a apresentação. Relatos Selvagens, o filme argentino mais visto da história. Como vai? Olha, eu estacionei meu carro. Habilitação, por favor. Esses dois filmes também poderiam ser sucesso de bilheteria em diversos cinemas do país, mas eles são os mais emprestados da videoteca do Clube Curitibano, no primeiro semestre de 2016, pelo gênero infantil e categoria adulta, respectivamente. A videoteca do Clube Curitibano completa 4 anos de existência e chega ao número de 6.700 títulos de filmes e seriados de todos os gêneros e locais do mundo. É opção para todos os gostos. A videoteca do Clube Curitibano, o diferencial é justamente trabalharmos além do cinema de diversão, industrializado americano, termos mais de 50 países representados, né? Países do leste europeu, da Ásia, o Brasil também, claro, naturalmente. Então nós temos os melhores filmes do mundo. Os associados podem realizar uma pesquisa prévia dos filmes através do site do Clube Curitibano, na aba Serviços Online, ou então escolher pessoalmente na videoteca. A segunda opção conta ainda com as indicações do responsável pelo espaço. De tudo um pouco, assim, né? O cinema mundial. Por exemplo, aqui tem cinema americano, sul-africano, italiano, japonês, peruano. É do mundo todo. E alguns são baseados em fatos reais, outros são biográficos, alguns retratam educação, política. Enfim, há uma multipolaridade de filmes, assim, do mundo todo. Olha, essa é a melhor parte do trabalho. Porque você acaba difundindo coisas que as pessoas nem imaginam que existem, né? Tem cinema que você pega, por exemplo, Nova Zelândia, e isso causa surpresa nas pessoas, né? É uma surpresa muito boa e é a melhor parte do trabalho. Você se satisfaz mesmo aqui? Sem dúvida nenhuma. Cada associado também tem as suas preferências. Renata aproveita a comodidade da videoteca desde o começo. E eu gosto muito de vir na videoteca pela experiência, que é... tem títulos do mundo inteiro, assim. Tem títulos do Irã, como, por exemplo, esse daqui, que é o Filhos do Paraíso, que conta a história de dois irmãos, da cumplicidade desses dois irmãos. Então é por isso que eu acho muito interessante. Tem outros dois que você separou, que você gostou bastante, né? Medianeiras, que é a história de uma arquiteta, e sobre os desencontros da vida. E Amadeus, que é a história de Mozart. Paulo selecionou três opções que o agradou bastante. Eu peguei aqui três filmes que, para mostrar um pouquinho, uma diversidade, que é Uma Luz na Escuridão, que é um filme com o Michael Douglas e a Melanie Griff, que retrata de uma forma até romântica a Segunda Guerra Mundial. Ela faz o papel de uma espia judia dentro da Alemanha. Peguei este que retrata aqui, de uma forma real, a Dama de Ferro, com a Mallory Strip, que é extremamente bom. O papel, o desempenho dela, no meu ver, foi fantástico. E peguei Central do Brasil, que é o filme nacional. Então aqui dá uma diversidade do que você pode escolher. Você pode escolher de diversos filmes. Aqui você encontra desde os filmes mais raros e antigos, até os lançamentos e comerciais, o que agrada a todos os tipos de público. Bom, os mais antigos nós vamos remontar à história do cinema, né? Seria os filmes do Mellier, dos Lumière, nós temos alguma coisa também, e daí o Expressionismo Alemão, década de 20, 30, e daí vai, né? Vai uma sequência. Os últimos são os, entre aspas, os lançamentos. Seria os Oito Diados, Torito e Tudo, esses são os mais recentes. Eu sempre recomendo. E como é um pouco afastado, assim, às vezes as pessoas não sabem que existe a videoteca, e eu sempre recomendo. Aqui você tem um ambiente de lazer fantástico. Ainda mais para você, você não vai sair, não vai. Você encontra uma diversidade de filmes muito grande, muito grande mesmo, desde o filme europeu até o filme americano, de diversas nacionalidades. Então tem que aproveitar o que o clube oferece. Ah, com certeza. E esse é um dos espaços culturais que eu acredito que demais usuários são usados, é usado, é usado, porque aqui você encontra de tudo, desde lazer infantil até grandes clássicos. Essas foram as notícias do Em Pauta da Semana. Para assistir não só a essa, mas as edições anteriores do Curitibano em Pauta e dos outros programas, é só acessar o site do clube e clicar em TV Curitibano. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau!